No canal, eu venho trazer esse recado pra vocês, convite, gente, olha, depois que aconteceu a fraude, o cancelamento aí nos concursos de Alagoas, realmente eu via o sofrimento de muita gente, tá? E nem eu realmente sei quais são os direitos dos candidatos, né? O que pode acontecer, o que a gente pode fazer aí pra que não aconteça mais isso, né? Então, são perguntas que a gente quer resposta. E a partir disso, então, eu entrei em contato aí com o Agnaldo Bastos, um advogado especializado em concurso público, e nós vamos fazer uma live amanhã, às 20 horas, então, da noite, nós vamos estar aqui no canal, com o tema, fraude e anulação em concurso público. Quais são os direitos do candidato? Né? É uma grande pergunta. Qual o direito que você tem? De que forma você pode ingressar com uma ação? Né? É necessário advogado ou não? Ou você tem a possibilidade de entrar no legislado especial federal? E é isso que a gente vai conversar com o Agnaldo. O Agnaldo é um cara super do bem, do bem, que vai esclarecer qualquer dúvida que você tenha, esteja na live, pode perguntar, ele vai responder, ele vai orientar. Na verdade, é uma live instrutiva amanhã, é uma live aí que vai ficar gravada e salva no nosso canal, porque é interessante aí, cada vez mais, a gente saber os direitos dos concurseiros, ainda mais com fraude acontecendo toda hora e todo tempo, né? Gasto com dinheiro, viagem, passagem, então, o que é possível a gente fazer para se ressarcir desse valor, se é uma possibilidade ou não, né? Se vale a pena, se compensa ou não fazer esse tipo de ação e de que forma que se faz ação. É necessário advogado ou não? Ou posso entrar sozinho? Então, tudo isso aí, o doutor Agnaldo Baços, amanhã, às 20 horas, no canal do Miss Seremos Concurso, nós vamos estar conversando diretamente com ele. Então, marque aqui, tem o link abaixo na descrição já da live, o link para você acessar e já deixar lá o lembrete para que amanhã, a hora que começa a live, você já venha, já entra e já comece a acompanhar desde o início essa live muito legal aí com o doutor Agnaldo Baços para você fazer a sua pergunta, né? Fazer a sua pergunta e se esclarecer, tá bom? Um grande abraço aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal, eu quero que eu trago só coisa legal aí, estou atrás sempre de novidade, de coisa boa, coisa do bem aí para você que é concurseiro, em qualquer concurso, independe de qualquer concurso que você for fazer aí, seja fiscal, tribunal, policial, a gente está sempre trazendo notícia, tá bom? Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe e amanhã espero vocês aí para você conhecer mais aí do Miss Seremos também, conhecer mais aí do advogado Agnaldo Baços e conhecer mais os seus direitos como candidato lesado, mais uma vez aí, pela fraude e anulação em um concurso público, tá bom? Um grande abraço e Deus no controle sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho